Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Se você quer eu também quero, é só tu vir fazendo assim, já que tu quer eu também quero, só tu vir fazendo assim Vai no pique do Felipe Peregrino Oi rasta pepeca na quadra Jogando em pin, roçando em pin Oi rasta pepeca na quadra Mostra pra mim que é braba, mostra que é diferente Vai tecendo gostosinho Vai tecendo gostosinho Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Se você quer eu também quero, é só tu vir fazendo assim, já que tu quer eu também quero, só tu vir fazendo assim Joga em pin, roçando em pin, roçando em pin Vai no pique do Felipe Peregrino Oi rasta pepeca na quadra Jogando em pin, roçando em pin Oi rasta pepeca na quadra Mostra pra mim que é braba, mostra que é diferente Vai tecendo gostosinho Cete, pede, cete, pede Cete, pede, cete, pede Cete, pede, cete, pede Cete, pede, cete, pede Vai tecendo gostosinho Cete, pede, cete, pede Vai tecendo gostosinho Cete, pede, cete, pede DJ Felipe né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino É quem? É? Canal Funk Tô eu porra, é o trem Bimbica Cete, pede Cete, pede Cete, pede Cete, pede Cete Cete, pede